E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sass Que você, cara, é muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobre a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano Eu faço a razão toda Encontro você um cinto Na volta pro laboratório Eu me chamo de direção real Sá rila da folha Tudo tipo assunto Não faço direito Mas esse é um traço Fala pra caralho Isso é uma majoração Toro, tu fraquinho Eu sou um sass Que eu te dou um pau Sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender É o meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços Que me sentam fortificados Te deixo fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Eu me chamo de um cabelado Não chego nem cadu Tira a mão de suado Ah, mas eu me ameaça Quando a vida tá chegando O fogo tá desculado Fala que eu não sou nada Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem você é Você é a porra do sustano E é por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo Eu vou me liela Sem aplausos usando O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com os 12 anos eu já usava o tal justo de fogo Coa Ah, pra não ter capa Ah, vem? Não são as aflogas Ah, vem? Ah, vem? Ah, vem? A gente é migalão Traz Que malu, esse cara é um cabaco Eu não vi nada a resposta E manda lá, vinte, tipo de marco A cada porta eu só posso Agora eu vou falar de caminhada Quando eu precisava correr há muito tempo O ar em copo, o homem de cima Mas eu não acho que não sou nada Ei, não me mais força não Esse não é maluco, vinte, esse é o Eu mudo pelo sol, vivo pelo dolo É por isso que eu to ativo Mas, eu não sabe porquê Que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor de medo Se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que alguém que quer Sempre que agora, por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Um bom apoio, eu te mato E mão pra cima E mão pra cima E mamacão vão morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, mamacão E mamacão vão morrer Vai morrer, vai matar Eu quero ver aqui, me bem Uou, 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 uou Uou, uou, uou Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Aham, aham.